Oi, para quem estiver assistindo, eu estou fazendo esse videozinho para mostrar esse box de DVDs do Rock Woodson. Eu recebi hoje pela manhã, ainda não abri, deixei para abrir agora com vocês. Eu comprei esse box na Livraria Saraiva, no final de semana, me entregaram hoje, segunda-feira, bem rapidinho, fiquei até surpresa. Eu sou fã do Rock, adoro o trabalho dele, e pesquisando na internet, eu vi a promoção desse box, a Saraiva, por R$39,00. Achei super barato, fiquei apaixonada pela capa, né? Então, gente, essa é a frente do box, vamos ver se dá para pegar direitinho. Aqui é a parte de trás. Vem três filmes. Vou mostrar aqui. Quando o setembro vier, né? Palavras do Almovento e Almas Macuadas. Eu até fiquei surpresa, porque geralmente, hoje em dia, eles têm uma dó para fazer aqui no Brasil, né? Colocam tudo socado numa caixinha só, né? Fiquei surpresa por virem as caixinhas separadamente, né? Vamos tirar aqui para ver como que é. Esse aqui, adoro esse filme. Eu tinha os filmes dele gravados de internet e tal. Eu não tinha esses aqui originais. E como eu achei que o preço estava super em conta, resolvi comprar o box. Esse aqui é comédia, né? Eu já tinha visto antes, é na caixinha, na descrição, no site, né? Esse daqui dos três, ele é o único que vem dublado e legendado. Aí, palavras ao vento. Aqui é a parte de trás. E Almas Macuadas. Esses dois é só legendado, não tem dublagem. Vamos abrir as caixinhas para ver como, se tem alguma coisa dentro, se é simples. Geralmente, a edição nacional sempre é bem pobrinha, né? Para que esse aqui não estou podendo reclamar, só de já vir as caixinhas separadamente, já é grande por isso, já. Bom, simples, como já esperava, né? Aqui, esse é o disquinho, né? O CD, palavras ao vento. Igual a capa, né? Provavelmente, os outros também são simples assim. Vamos descobrir. Esse o disquinho vem com a foto diferente, quando seu tempo vier. Vem um mini catálogo com outro tudão, o Clark. Gente, vocês não reparem porque eu sou péssima pra filmar as coisas. Não sei se tá dando pra pegar direitinho aí. E o chão. Se inscreva no canal. E calmas maculadas, desenho do disquinho é o mesmo, e vem com outro mini catálogo dentro. Fora isso, por dentro super simples, assim como os outros, né? Geralmente os nacionais são assim. Mas eu fiquei bem satisfeita. Vou colocar aqui de novo pra mostrar pra vocês. São três ótimos filmes. Eu suspeito porque eu gosto de todos do Rock ou do Roy. Mas são filmes maravilhosos. Isso aí está dando pra pegar direitinho aí. Mostrando de novo, essa é a capa. Aqui ainda tem outra fotinha dele. E das três miniaturas. É o box de coleção ouro, né? Aqui vem a descrição. E é isso. Não ligue pros meus cachorros, tá gente? Que estão latindo ao fundo. Então é isso. Box de DVDs... Do nosso Tudão Rock Woodson. Aproveitem... E divirtam-se. Que tá bem baratinho. Beijo a todos e fiquem com Deus.